O Poder Legislativo de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária ordinária nesta quinta, 17 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara. Os parlamentários votam dois projetos. O primeiro altera artigos da lei que define o plano de custeio do regime de previdência dos servidores públicos municipais. Essa alteração modifica a alíquota de contribuição dos servidores. Já outra matéria em votação determina que as contratações diretas deverão ser feitas preferencialmente com microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em Santa Maria. Já em primeira discussão, os vereadores analisam dois projetos de autoria do Poder Executivo. O primeiro dispõe sobre o pagamento de bolsa aos preceptores e aos médicos residentes, em medicina geral de família e comunidade. A outra proposição, em primeira discussão, autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar um imóvel de sua propriedade, com particular, por edificação a ser construída. Acompanhe a sessão ao vivo através do canal aberto 18.2 e através do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Para saber mais informações sobre esses projetos, acesse o site da Câmara de Vereadores, que está aí na sua tela. Acompanhe a sessão ao vivo.